Olá, bom dia! Terça-feira, 8 de março. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Noticidade Manhã. E nós começamos com notícia boa. Jundiaí é a primeira cidade do país a aceitar cartões de débito e crédito no transporte coletivo. Muitos acreditam que a segurança deve aumentar. Quem usa diariamente o transporte coletivo sabe. Qualquer moeda ajuda na hora de comprar a passagem do ônibus. Por anos, elas foram a alternativa mais usada por quem deseja ir e vir em Jundiaí. Mas agora a situação é outra. Além do cartão do bilhete único, agora os usuários podem pagar a viagem com o cartão de crédito e de débito. Jundiaí é a primeira cidade no país a oferecer este serviço. Afinal de contas, a gente sabe, andar com dinheiro no bolso está cada vez mais difícil. O novo procedimento demora 30 segundos entre selecionar a opção desejada, efetuar o pagamento e passar pela catraca. Mais segurança para quem usa e quem trabalha no transporte. O usuário tem autonomia para fazer o processo. Ele não depende do motorista e nem do cobrador. Ele chega com o seu cartão de crédito, faz opção se ele quer pagar com débito ou crédito, vai inserir o cartão na máquina, digitar a senha e a partir daí o sistema processa as informações todas e libera a passagem dele pela catraca. É um processo muito simples e também muito rápido. Hoje o sistema conta com 120 mil passageiros por dia. Destes, 18 mil ainda pagam a passagem em dinheiro. Nas ruas, a nova possibilidade de pagamento usando o cartão de crédito ou débito divide opiniões. Está tendo muito assalto dentro de ônibus e facilita mais, né? Eu achei meio preocupante. Pensou em colocar um chupa-cabra ali? Eu tenho medo, eu acho que eu não faria, não. Do jeito que a violência está, aí a gente pagando com o cartão de crédito fica mais fácil, né? Porque com dinheiro, ninguém pode se brincar com dinheiro na mão. Por enquanto, apenas a linha que atende o residencial Anchieta, na região da Vila Rami, está em operação com o novo método. A ideia é ampliar e instalar os equipamentos nos 307 veículos que compõem a frota até a metade deste ano. O Território Jovem Ipiranga, em Sorocaba, está com inscrições abertas para oito oficinas artísticas e também esportivas. As informações com o J. Abreu. As oficinas são para boxe, circo, kung fu, parkour, street dance, desenho, mangá e também violão. Eu vou conversar com a Valkyria Mara Silva, que é coordenadora do Território Jovem Ipiranga. Valkyria, essas aulas são para pessoas de todas as idades, esses jovens? As oficinas são para jovens de 12 a 29 anos. Dentro dessa faixa etária, qualquer um pode participar? Dentro dessa faixa etária, todas as oficinas. E precisa residir aqui na região, próximo ao Jardim Ipiranga? Não, não é necessário residir no bairro, em qualquer local da cidade, inclusive da região. Tem até alunos de fora da cidade? Sim, temos sim. Legal. Tem que ter algum conhecimento prévio para fazer as aulas? Ou já pode vir aqui sem saber nada, começa do zero? Não, não é necessário ter nenhum conhecimento prévio, pode começar do zero, vai aprender tudo aqui. Legal. Quanto tempo dura uma oficina? As oficinas ocorrem durante todo o ano. São durante a semana? São de segunda a sexta, das oito às cinco da tarde. Como é que são escolhidos os professores dessas oficinas? Os professores são todos contratados pela Prefeitura Municipal de Sorocaba e são todos qualificados para a oficina que vão dar. Ok, obrigado pelas informações, Valquíria. Então, os jovens interessados em fazer as inscrições devem comparecer aqui no Território Jovem, de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às cinco da tarde. Tem que trazer RG e CPF e para as oficinas esportivas também trazer um atestado médico. O Território Jovem Ipiranga fica na Avenida Elias Maluf, número 1080. Mais informações pelo telefone 3228-6880. Vamos falar do tempo? A terça-feira deve ser de sol e muito abafada na região, por isso nós podemos ter chuva no fim da tarde. Sorocaba hoje tem mínima de 21 e máxima de 32 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades. Em Itapetininga, a mínima prevista é de 21 graus e a máxima é de 31. Campo Limpo Paulista também tem mínima de 21 com máxima de até 33 graus. Mesma previsão para Jundiaí. São Roque registra a mínima de 19 e máxima de 30 graus. Recado agora aos motoristas de Sorocaba. Daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, a rua José Luques, no Jardim Los Angeles, será bloqueada para obras de recape. A previsão é de que a via seja liberada a partir das 4 horas da tarde. Agentes da Urbis estarão no local para orientar todos os motoristas. Moradores de Sorocaba voltaram a procurar a nossa redação para reclamar de vagões que estão inoperantes e estariam abandonados agora em um pátio no bairro Santa Rosália. Esta família está preocupada. O perigo mora bem ao lado. Na verdade, nos fundos. O terreno atrás da casa, que fica no Jardim Santa Rosália, abriga os antigos galpões ferroviários de Sorocaba. E lá estão vagões abandonados. Três pessoas da casa e vários vizinhos tiveram dengue no ano passado. E a dona Rosana acredita que os mosquitos vêm do vizinho indesejado. Os vagões estão aí, abertos. Cai chuva, a água fica aí parada. Falam que numa tampinha ele se prolifera. Imagine num vagão desse. Ela e a Nora, Diandra, foram algumas das vítimas da doença. Sensação bem ruim. Horrível. Nossa, a gente não imaginava que fosse do jeito que foi. Nossa, parece que a gente vai morrer mesmo. É uma coisa que, olha, vou falar pra você, não desejo pra ninguém. É, quem já passou por isso sabe que é bem desagradável. Mas o principal receio da família esse ano é o zika vírus. É que a Diandra está grávida de três meses. A gravidez, a gente fica feliz, mas a gente fica preocupada por causa da zika, por causa da doença que o bebê também dá no bebê. A gente fica, o que vai fazer, senhor? Será que vão tirar? Será que não vão tirar? A esperança aumentou com a notícia da remoção de vagões no centro da cidade. Teve essa notícia que os vagões seriam colocados todos na oficina, né? Mas aqui no fundo de casa aumentou a quantidade de vagões e continuam parados e abertos, expostos ao tempo, né? O Rodrigo está falando dos vagões que estavam próximos à Avenida Afonso Vergueiro, mostrado em reportagem da TV Sorocaba SBT no mês passado. Na época, a prefeitura notificou a ALL sobre o risco de criadouros do mosquito que transmite dengue, chikungunya e zika vírus. Depois disso, mais de 230 vagões que serviam como depósito de lixo e entulho foram removidos. O que essa família espera agora é que os responsáveis também façam a parte deles no bairro. A gente procura fazer a nossa parte aqui dentro, né? Passando repelente, limpando a casa, tudo, mas o vizinho aqui do lado não faz o mesmo. Olha, nós entramos em contato com a ALL, que por meio de nota disse que os vagões estão devidamente estacionados em área operacional da ferrovia à espera de recuperação. Informaram ainda que todos os cuidados estão sendo tomados e, em parceria com a prefeitura de Sorocaba, tem intensificado a roçagem no local. O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região, às 15h para 1h, no Manchetes Noticidade com Eduardo Barazal. Hoje, meu bom dia especial é claro para as mulheres e também para os moradores de Tietê, que completa 174 anos. Uma ótima terça para você. Até amanhã. Tchau. Música